Eu já adiantei, peguei a linguiça dessas da sadia, fritei bem, tirei a pele, cortei, ferventei primeiro, agora cortei, fritei bem, que é para nós pôr no meio do pão caseiro, esse pão sem glúten. Esse pão é uma maravilha, gente, maravilhoso mesmo, tá? Depois nós vamos colocar no meio, tá? Então vamos começar, ó. Essa farinha, gente, é um mix de farinha, tá? Essa é um mix de farinha pronta. Você encontra ele nas casas de produtos naturais, tá? Lá já tem pronto os mixes dessa farinha. Ou da Mafio também, essa marca da Mafio tem pronta. Chama farinha pronta da Mafio, ou mix de farinha que nas casas de produtos naturais tem, tá? Então lá você vai encontrar. Eu já comprei pronto já o mix, mas eu gosto de marcar assim para mim não fazer confusão com tanta farinha que eu tenho aqui, tá? Então nós vamos começar, ó. É 180 gramas de farinha preparada para pães, que é esse mix, tá? Então eu vou colocar três desse aqui, ó. Que essas medidas aqui já tem a medida certa, tá? Agora se você não tiver essas medidas aqui, você tem que pesar. Antes eu pesava, tinha que pesar tudo para eu poder fazer, tá? Então, três dessa. Para dar o 180, né? Agora eu vou colocar... Vou colocar uma dessa aqui, ó. 180. Coloquei três. Então eu vou colocar, ó. Uma dessa aqui, ó. 350, tá? E duas dessa aqui, ó. Aquela é de 15. Que vai dar os 380 gramas de farinha. E esse pronto, tá? Então vamos lá. Aí nós vamos colocar, ó. 10 gramas de aveia. 10 gramas de gengelim, tá? Nós vamos colocar. Ó. 30 gramas de açúcar demerara. Nós vamos colocar. Vamos colocar, ó. 5 gramas de sal, tá? Depois, gente, essas receitas, eu vou deixar tudo lá, viu? Para vocês poderem seguir passo a passo certinho, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos colocar, ó. Colocar 10 gramas de fermento granulado, tá? Esse fermento biológico. Só que seco. Nós vamos colocar. Vamos colocar 50 ml de óleo. Óleo da sua preferência, tá? Você pode colocar. É dois ovos e uma clara. Porque a gema, depois nós vamos usar para passar em cima, tá? Então agora eu vou tampar e vamos ver se vai conseguir bater. Porque eu ainda não tenho muita prática nesses mix. E 170 ml de água, tá? Nós vamos colocando aos poucos, tá? Até ela dar o ponto. Então eu vou bater ela aqui, até acabar de chegar. Daí já eu volto mostrar o ponto para vocês, tá? Então vamos ver, gente. Como que ficou. Gente, esses pão é maravilhoso, viu? Muito saudável, ó. Ficou perfeita a massa, ó. Ótimo. Tá? Agora nós vamos pegar a forma aqui, ó. Tá? Nós vamos colocar. Olha que linda a massa, ó. Ó. Maravilhosa ficou a massa, tá? E não precisa ficar aquele negócio de batedeira, não. Porque quando eu aprendi, tinha que ser em batedeira. Foi a maior dificuldade para mim fazer na batedeira. Né? E aqui, ó. Não faz sujeira nenhuma. Facinho. Se você não tiver, você pode fazer até no liquidificador. Tá? Nós vamos pôr metade da massa aqui, ó. Nessa. Tá? Minha forma é um pouco grande. Tá? Tá? Vou pôr tudo, que daí nós colocamos. Eu vou ajeitar tudo aqui, daí eu volto mostrar para vocês a hora que for pôr a linguiçinha, tá? Então, tá, ó. Coloquei tudo aqui, tá? Agora nós vamos pegar essa linguiçinha, ó. E vamos pôr tudo em cima. Tá? Nós vamos colocar tudo, não. Um pouco, né? Tanto que você achar que deve pôr, né? Que eu fiz bastante. Você vai colocar. Aí você vai esperar crescer. Tá? Você vai esperar crescer. Na hora que crescer, nós vamos passar uma gema em cima. Tá? Nós vamos passar a gema em cima. Aí nós vamos colocar essa. Jogar um orégano. E colocar assar, tá bom? Gente, é uma maravilha isso aqui. Pensa numa delícia, gente, esse pão. Para você tomar café na parte da tarde. Fazer um lanche. É divino. Tá? Então tá. Ó. Ficou lindo, ó. Tá? Agora nós vamos esperar crescer. Tá? Esperar ele crescer bem. Dobrar de volume. Aí eu volto mostrar para vocês para nós podermos colocar assar, tá bom? Ó que lindo que ficou, tá vendo? Cresceu bem, ó. Dobrou de volume. Vou ter... Aquela gema que eu falei para você que sobrou, né? Porque eu usei dois ovos e uma clara. A gema que sobrou, eu vou dar uma passadinha aqui por cima. E daí a gente vai levar para assar. Por uns 40 minutos. O forno já está aquecido a 180 graus, tá? Nós vamos levar. Vou jogar um pouquinho de orégano. Ó. Por cima. E vou levar para assar agora, tá? Por uns 40 minutos. Assim que ficar pronto, eu volto, tá? Olha que coisa linda que ficou, ó. Agora assou. Ficou 45 minutos no forno. Tá? Assou. Acabei de tirar agora. Agora eu vou ter que esperar esfriar um pouco para mim poder tirar. Aí a hora que eu conseguir tirar, eu volto mostrar para vocês, tá? Eu tenho que esperar um pouquinho, que está muito quente. Gente, olha isso. Tirei ele agora, ó. Só não vou cortar ele agora, porque se cortar ele vai murchar, tá? Porque está muito quente, tá bom? Mas esse é um pão sem glúten recheado, tá? Com linguiçinha. Uma maravilha, gente. Para você fazer o lanche da tarde. Pensa num pão maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita bem essa receita, que é maravilhosa. Saudável. Para quem está fazendo, né? Regime, que quer ter uma vida longa, plena, tá? Então, eu espero que vocês continuem comendo essas coisas boas, saudáveis. Tomando água, os shakes, tá? Que vocês vão chegar longe, se Deus quiser.